E neste vídeo eu venho trazer pra vocês 5 erros de decoração que podem deixar a sua casa sem graça e sem personalidade. Se vocês querem saber quais são esses erros e como evitá-los aí na sua decoração, aproveitem, já se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito ou inscrita. Aproveita também e deixa o seu like se esse vídeo te ajudar. E também continua me acompanhando, pois toda semana tem vídeo novo por aqui. Então, sem mais blá blá blá, bora lá pro vídeo! E o primeiro erro de decoração é não definir a paleta de cores. Eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade nesse momento, têm medo de errar também na hora de escolher as cores ou até mesmo de como combinar elas, como harmonizar no ambiente. E aí acabam optando pelo mais prático, pelo mais fácil, que é, muitas das vezes, escolher apenas uma cor pra trabalhar ali na casa inteira. E muitas vezes, essa cor escolhida, por exemplo, é o branco. Então você vai ter ali um ambiente com as paredes todas brancas, todos os móveis do ambiente ali são predominantemente brancos, os elementos decorativos também. E aí o que você vai acabar causando na sua casa, né? No seu ambiente, é a sensação de um ambiente frio, sem personalidade, um ambiente que não é aconchegante, que não tem contraste, não tem profundidade também. Então, as cores, elas têm esse poder de trazer esse toque de personalidade, de trazer valor pra sua decoração, trazer esse contraste também, essa personalidade. Então, se você tem dificuldade na hora de escolher as cores, né? Na hora de definir elas pra sua decoração, um ponto de partida é o estilo de decoração que você se identifica. Então, observe o estilo de decoração que você gosta, quais são as cores predominantes ali, quais são as cores características desse estilo. Na maioria das vezes, você vai notar que aparece mais de uma cor também, ou textura. E aí você pode trazer essas cores pra sua decoração. Outro ponto também, na outra forma de você trazer as cores, é você trabalhar com o círculo cromático. Eu vou até deixar aqui pra vocês, pra vocês observarem, aonde vocês vão notar as cores, cores que são opostas, cores que têm contraste entre si. E essas cores, né, cores análogas, essas cores, você consegue trabalhar com elas dentro do seu ambiente. Então, você consegue escolher ali cores que você se identifica, que você gosta, e saber como trabalhar essas cores, de uma forma que elas se conversem ali entre si, que tenham esse contraste, sabe? Outra forma também, caso você seja uma pessoa que gosta mais das cores neutras, né, quer uma casa mais clean, por exemplo, você pode, além do branco, incluir outras cores, como o bege, o off-white, o cinza, o preto, e também trabalhar essas cores aí em vários pontos da sua decoração, fazendo link entre elas, sem que você fique apenas no branco ali, predominante em todo o ambiente. E uma última dica também, que é super interessante, é mais fácil também, caso você também seja uma pessoa que gosta mais de um ambiente mais clean, é você trazer as plantas pra sua decoração. As plantinhas, elas também vão agregar vida pra sua decoração, e esse toque de cor, que é o verde, que vai estar presente aí nas plantinhas. Então essas são algumas formas de você trazer as cores pro seu ambiente, e trazer mais esse toque de personalidade, de vida e valor também pra sua decoração. E já que falamos sobre o contraste, o segundo erro é não trabalhar o contraste na sua decoração. Um erro muito comum é não trabalhar o contraste entre as grandes superfícies do ambiente, como as paredes e o piso, e os móveis que vão compor esse ambiente, ou até mesmo os elementos decorativos. Por exemplo, você ter aí na sua casa uma parede branca, e próximo a essa parede, encostada nessa parede, um móvel branco também. Por exemplo, um sofá branco, e atrás desse sofá você ter uma parede branca. Ou até mesmo uma parede branca, e uma cortina branca também. O problema disso é que você não traz a profundidade pro seu ambiente. Então o interessante é você trabalhar esse contraste de cor, porque você trabalhando essas tonalidades diferentes entre a parede, o piso, e os móveis que você vai compor esse ambiente, você acaba quebrando a neutralidade desse ambiente, e agregando esse fator de contraste e de profundidade também pra sua decoração. E trabalhar diferentes cores nessas grandes superfícies, diferentes cores nos móveis, e elementos decorativos, torna o seu ambiente também mais alegre e descontraído. O terceiro erro é não trabalhar com um mix de texturas na sua decoração. Outro erro também, que é bastante comum, é trabalhar a mesma textura em todos os tecidos do ambiente. Por exemplo, o mesmo tecido que você tem no seu sofá, você tem na poltrona que compõe aí a sua sala de estar, ou até mesmo o mesmo tecido que está no sofá, você também tem nas cadeiras da sua mesa de jantar, ou até mesmo o mesmo tecido do sofá, por exemplo, ser o que está presente nas capas das almofadas que compõem esse sofá. Quando você trabalha diferentes texturas, diferentes tecidos na sua decoração, você enriquece a sua decoração, e também deixa o seu ambiente mais aconchegante. Então opte, por exemplo, por trabalhar com um mix de texturas, mix de tecidos na sua decoração. Então, por exemplo, se você tem no seu sofá, por exemplo, um sofá de linho, né, com uma textura de linho, traga, por exemplo, na sua poltrona, na poltrona que compõe esse ambiente, um veludo ou um suede, ou até mesmo, por exemplo, se você tem um linho no sofá da sala, traz um corinho, né, uma cadeira com corinho, por exemplo, na sua mesa de jantar, né, para as cadeiras da sua mesa de jantar. Se você tem também almofadas que compõem por cima desse sofá, você também pode trabalhar diferentes texturas entre essas almofadas. Então, trazer uma almofada num tricô, ou até mesmo uma almofada bordada. Também trazer, por exemplo, um suede, um veludo. Então, trabalhar esse mix de texturas, sabe? Pois, como eu falei, quando você trabalha esse mix de texturas, você enriquece a sua decoração, além de deixar a sua decoração mais aconchegante e também o ambiente mais confortável. O quarto erro são as paredes lisas e vazias. As paredes da nossa casa são grandes superfícies, né, que a gente tem no ambiente. Elas também chamam a atenção. E quando nós temos todas as paredes da nossa casa lisas e vazias, a sensação é que a nossa casa também está vazia, sabe? Porque a gente não traz esse toque pessoal também pra elas, esse toque de personalidade. Então, fica parecendo, na verdade, que qualquer pessoa pode morar ali na nossa casa. Porque a gente não tem esse toque pessoal ali que compõe essas grandes superfícies. Exceto, é claro, pelos móveis que vão compor esse ambiente, né? E eu quero deixar claro aqui pra vocês que eu não estou dizendo que vocês precisam preencher todas as paredes da sua casa com alguma informação. Muito pelo contrário. Mas é interessante que você traga esse toque pessoal, esse toque de personalidade em alguma delas, justamente pra vocês trazerem esse ponto de conexão com a sua casa, também trazer esse ponto de profundidade também, sabe, no ambiente. Por exemplo, uma das formas de você trazer esse toque pessoal também pra sua decoração, né, pra decoração das paredes, é você trabalhando com a cor, por exemplo. Então, você trazer uma parede de destaque no ambiente, com uma cor que você goste. E aí, as outras paredes, você pode permanecer numa cor mais clarinha. Então, você vai trazer essa profundidade, esse contraste com uma cor presente em uma parede e as demais em tom mais claro. Vocês podem também trabalhar com essa cor, né, com a pintura, de uma forma mais criativa, mais decorativa também. Então, vocês podem trazer, por exemplo, uma pintura geométrica, uma pintura orgânica, fazer algum detalhe ali na parede com uma cor, né, uma pintura de meia parede, por exemplo. Ou vocês podem também trazer elementos decorativos. Pode trazer um espelho também. O espelho, ele vai trazer uma luminosidade, vai ampliar o ambiente, deixa o ambiente mais elegante também. Vocês podem também trazer quadros, também podem trazer ali um mural de fotos, que também vai trazer esse toque mais pessoal pra essa parede. Pode também trazer os bozerris. Inclusive, esses três últimos exemplos que eu trouxe pra vocês, é uma maneira também de vocês trazerem volume pra decoração das paredes. Então, fica super interessante. São algumas maneiras, né, algumas formas de você trazer esse toque mais pessoal pra sua decoração e gerar essa conexão aí com o seu ambiente, com a sua casa. E o quinto e último erro que eu trago aqui pra vocês é a iluminação fria. Eu sempre comento aqui com vocês em vários vídeos do canal, inclusive vocês já devem estar cansados e carecas de saber isso que eu vou comentar aqui com vocês, é sobre o quanto uma boa iluminação, uma intensidade correta também, faz toda a diferença na nossa decoração, na nossa casa, a iluminação, né, uma iluminação correta, né, e adequada. Além de iluminar bem o ambiente, ela também é capaz de valorizar a nossa decoração, os móveis que compõem a nossa casa. Ela também é capaz de proporcionar sensações, então é capaz de deixar o ambiente mais agradável, mais aconchegante, mais acolhedor. Então, uma boa iluminação e com uma intensidade correta faz toda a diferença e é tão importante quanto qualquer outra das dicas que eu já trouxe aqui pra vocês. Então, um erro muito comum, além de trabalhar apenas com aquela única iluminação, aquela iluminação central do ambiente, não adicionar outros pontos de iluminação na casa, é também trabalhar com uma iluminação fria, aquela iluminação mais branca, sabe? Esse tipo de iluminação é uma iluminação que não deixa a gente tranquilo, que não traz a sensação de relaxamento. Muito pelo contrário, é uma iluminação que deixa a gente agitado, não traz a sensação de tranquilidade, não deixa o ambiente confortável, porque traz aquela sensação de urgência, sabe? De que a gente precisa ficar acordado. Então, não é uma iluminação adequada. Então, o interessante é trabalhar com uma iluminação mais neutra ou com um fundo um pouquinho mais amarelado, porque esse tipo de iluminação traz essa sensação de conforto, de aconchego pro ambiente. E também é interessante você trabalhar, além daquela iluminação central, outros pontos de iluminação na sua casa. Então, trabalhar, por exemplo, com uma luminária de piso, uma luminária de mesa, um pendente, uma arandela, um abajur. Então, adicionar vários pontos de iluminação e trabalhar com uma intensidade ou mais neutra, ou com um fundinho ali um pouquinho mais amarelo, pra realmente trazer essa sensação de conforto e também proporcionar essa sensação mais agradável pro ambiente, além de valorizar também a nossa decoração. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei aqui pra vocês, desses erros e como evitá-los também na decoração de vocês. Todos esses erros, né, todas essas dicas que eu mencionei aqui com vocês são extremamente importantes pra vocês trazerem esse toque de personalidade pra sua decoração e transformar também a sua casa numa casa realmente habitada, sabe? Que tenha conexão com os seus moradores. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, deixar também o seu comentário o que você achou desse vídeo, eu vou adorar saber. Então, gente, por esse vídeo foi isso. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho